E aí pessoal, beleza? Eu fiz umas filmagens aí, agora eu tô indo lá pro auditório, beleza? Aqui a gente tá aqui no guarilhaleilões.com.br, já mostrei esse carro pra caramba, tem carro pra todo mundo, todo mundo, todo mundo que quiser carro, aqui tem. Tem pra mim, que eu sou aí da classe média baixa, tá? Tem carro aí pra classe média altas, entre outros, beleza? Esse aí já foi, pai? Valeu! Olha, esse aí já foi, viu? Então, tem carro pra todo mundo, pessoal, isso aqui sai muito também, é um carrinho muito bom, sai muito, beleza? E aqui é o auditório, olha o auditório como é que tá, tá chapado também, cheio de novidade pra vocês, aqui no guarilhaleilões.com.br, o pátio tá assim, pessoal, ó, chapado, ó, o auditório lá, olha essa caminhonete lá, ó, arranja, vai tudo rodar agora, vai passar na passarela agora, aqui, ó, no guarilhaleilões.com.br, o leilão de caçapava, pessoal! Olha lá, tá leiloando lá, ó, tá leiloando lá, leilão ao vivo nesse dia 27 de sete de 2023, tá? Motos, carros, caminhonetes, tem pra todo mundo, pessoal! Então, www.guarilhaleilões.com.br, ok? Nissan, agora é o Kicks, 2.021, 22, olha que beleza, maravilha, automático, chave reserva, e eu já tenho 77 mil de saída, 77 mil, olha que beleza, e 500, 77 mil, 77 mil, olha que beleza, 78 mil, 78 mil, 78 mil, 78 e 500 a 11, não tô vendo aqui, no corredor, 78 mil no Kicks, 78 mil no Nissan, 78, 500, 500, 500, e vamos lá, cabo modelo 22, 78 mil liberou, vamos lá, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender por 78 e meio, 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 uma, 78 e 500, 9 de pé, 79 mil, e 500 centavos, e 500, 500, no auditório, 79 e meio, vou vender a Nissan, 79 e meio, vou vender, vou vender presencial, 79 e meio, uma, 80 mil, mais, primeiro, 500, que vier, 500 de pé, 81 centavos, online que 81.88 milDR 82.88 milDR 82.88 milDR Uma, oitenta e dois mil, vou vender presencial. Duas, online. E quinhentos, quinhentos, online, 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 oitenta e dois, oitenta e três, já me tomou. Oitenta e três, auditório, oitenta e três mil, vou vender presencial, auditório. Uma, oitenta e três mil, vou vender presencial. Duas, e oitenta e três mil. Vendido para o senhor, obrigado, oitenta e três mil. Agora vamos nas motos, depois nós temos mais vendas do Safra lá no final do leilão. Vamos agora ter uma moto do Banco Safra. É uma, cinquenta e um mil, vou vender, vou vender. Cinquenta e um mil, é vender presencial, cinquenta e um mil. Cinquenta e um mil, eu vou vender. Uma, cinquenta e um mil, eu vou vender presencial. Duas, online, e cinquenta e um mil. Vendido para o senhor, cinquenta e um mil, obrigado, é só aguardar. Ó, sim, um lote, senhores, vamos em frente. É o lote noventa e nove, é uma tracker. Dois mil e vinte e um mil e vinte e dois, zerado, hein? Zeradinho, olha que mesmo. E aí, pessoal, olha a estrada que foi vendida aqui no guarilhaleilões.com.br. Lote 4, pessoal. Essa estradinha, pessoal, estrada work, cabine simples. Ela foi vendida, pessoal, por trinta e dois mil e duzentos, tabela FIP de cinquenta e dois mil seiscentos. E sessenta e quatro. Cara, essa estradinha estava com o documento pronto. Ela é dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete. Ela tem gasolina, álcool e GNV. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Foi um bom preço ou não? Eu gostei, pessoal. O carro está em excelente estado de conservação, tá? Está muito bonito esse carro, cara. Olha só como que está por dentro, cara. Olha. Olha só. Foi vendido aqui no guarilhaleilões.com.br. Tá, pessoal? Então, você achou um bom negócio ou não? Pessoal, olha esse lote 5. Esse carro, pessoal, vocês poderiam financiar se vocês quisessem, tá? É um carrinho aí. É um Ford K. Ford K com setenta e oito mil rodados. Ele é dois mil e dezoito, dois mil e dezenove, tá? É o SE 1.0, beleza? O documento estava pronto. E esse carro, pessoal, saiu por trinta mil reais. Olha só as condições desse carro. Eu estou aqui no presencial, tá? E esse carro aí saiu por trinta mil reais. Tabela FIP de quarenta e nove mil oitocentos e dezessete. Pessoal, foi um bom negócio ou não? Um carrinho recuperado de financiamento do Bradesco. Um carrinho que você poderia ter financiado ele se quisesse, beleza? Pessoal, se vocês quiserem participar do próximo leilão, www.guariglaleilões.com.br. O leilão aqui de caça pava, ok? Pessoal, esse lote doze, pessoal, gol. Esse gol aí, pessoal, é dois mil e dezoito, dois mil e dezenove. Um ponto seis, pessoal. Ele está com cento e trinta e oito mil rodados. Documento pronto pra rodar, tá? E esse carro, pessoal, o lote doze, foi vendido por vinte e oito mil reais, mano. A tabela FIP dele, cinquenta e um mil quatrocentos e quinze. Cara, é esse carro que eu queria, mano. Fala a verdade, fala a verdade o preço, mano. É isso que eu falo pra vocês. Se a pessoa tiver paciência, compra aí, ó. Um carrinho aí novo, um carrinho do ano, tá com preço aí, um carrinho mais antigo. O carro é dois mil e dezenove, pessoal. Carro zerado aí, né, de ano, né? Muito bom o ano dele. Muito bom também a conservação dele. Olha como é que esse carro tá, cara. Da hora. Preço muito bom. Gostei do preço, tá? Aqui no guarigaleilões.com.br. Vinte e oito mil reais foi a venda. Tabela FIP de cinquenta e um mil quatrocentos e quinze. Cara, na minha opinião, na minha opinião, um excelente negócio. Um excelente compra. Lote quatorze, pessoal. Olha o lote quatorze aí, pessoal. Esse lote quatorze, pessoal, olha só, hein? É um HB20 1.0, ó. Sessenta e quatro mil rodados. Um carro dois mil e dezoito, dois mil e dezoito, tá? Sessenta e cinco mil rodados. O documento também tava pronto. Comprou, levou na mesma hora. Aqui no guarigaleilões.com.br. Foi vendido, tá? Pra vocês. Ah, eu quero saber do preço. Foi vendido, tá? Esse lote quatorze foi vendido por trinta e cinco mil. Tabela FIP. Cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro, cara. Ô louco, cara. É inacreditável. Cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro. Cara, preço muito bom. Olha como é que tá por dentro. Bem conservado. Preço maravilhoso. Só que no guarigaleilões.com.br. O leilão de caça pava. Ok? E aí, pessoal. Esse lote dezesseis. O que você acha? Documento pronto pra rodar na mão. Pagou? Levou. Tá? O lote dezesseis. Se trata aí do Siena Teta Full, um ponto quatro, dois mil e treze, dois mil e quatorze. Beleza? Documento pronto. Já pega o carro, já sai, já vai embora no mesmo dia, beleza? Esse lote dezesseis, pessoal, ele foi vendido por vinte e dois mil e a tabela FIP trinta e sete mil reais. É, poderia ser vinte mil, tava bom pra caramba. O cara deu uns lances a mais aí, né? Teve uma disputa boa. Saiu aí, né? Um pouquinho mais caro por vinte e dois mil. Mas, e aí? Um carrinho dessas condições, tá bom ou não? O valor tá bom? O que você acha? O que você achou no valor desse veículo, cara? Olha as condições dele. Tá boa ou não? Olha como é que tá por dentro dele, pessoal. Dá uma olhadinha lá. Olha só. Legal, né? Então, foi vendido aqui um carrinho recuperado de financeira, tá? Do Bradesco. Esse carro foi vendido barato aqui no guarigaleilões.com.br. O leilão de Caçapava, São Paulo. Pra entrar aí da lance, www.guarigaleilões.com.br. Ok? E aí, pessoal? Agora, lote quarenta e oito. O lote quarenta e oito tá com noventa e quatro mil rodados, tá? Ele foi vendido por trinta e sete mil e quinhentos. Tabela FIP de cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro. Se trata aí de um utilitário, né, pai? Ela é dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete. Noventa e quatro mil rodados. Num carro aí, um utilitário aí, numa estradinha, o Orc. Cara, não é nada pra ela. Capota marítima. Esse carro tava aí, né? Nesse estado aí de conservação, cara. Tava legalzinho o carro, beleza? E saiu, na minha opinião aí, pessoal, por se tratar de um utilitário, até que não foi ruim o preço. Poderia ter saído melhor? Sim, poderia sair bem melhor. Que eu sempre falo pra vocês. Tenta comprar até cinquenta por cento da tabela FIP. Se não conseguir, o mais próximo possível aí dos cinquenta por cento. Sessenta por cento e aí por diante, pessoal. Mas e aí? Deixe aí nos comentários aí. Isso é uma estrada, tá, pessoal? Isso aí é uma Fiat Estrada, beleza? Dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete. Aqui no guarilhanilões.com.br. Essa já foi vendida, ok? E aí, pessoal? Esse lote cinquenta e três, pessoal. Olha só. Cento e oito mil rodados, beleza? É um Virtus, tá? Virtus aí, dois mil e dezoito, beleza? Cento e oito mil rodados, beleza? Olha só, pessoal. Esse carro, pessoal, passou na passarela, beleza? Ele foi vendido aí, pessoal, por cinquenta mil e quinhentos. Tabela FIP de sessenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco. Sessenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco. Cara, pra mim, pra quem vai comprar na rua, tá bom. Pra revender, lógico que a gente procura ter mais margem, né? Pra lucrar mais. Mas pra quem vai comprar na rua, e aí? Foi um bom negócio ou não? Fora isso, você tem cinco por cento do leiloeiro, né? Mas a taxa de pátio de mil e quinhentos reais, tá? Esse banco é o Banco Santander. Esse Santander não tem taxa administrativa alguma. Então, pra você entrar e participar do próximo leilão aqui do Guarilha, www.guarilhaleilões.com.br, ok? Pessoal, esse lote sessenta é um golzinho, mano. Cara, esse carro saiu barato demais, cara. Esse carro é todo estiloso. Ó, o para-brisa tá trincado, beleza? Tem alguns detalhinhos pra fazer. Mas, meu irmão, esse carro é de dois mil e dezenove, dois mil e dezenove, cara. É um gol 1.6, 111 mil rodados, tá? E ele foi vendido, pessoal. Ele foi vendido barato demais, cara. Na minha opinião, 27 mil reais foi vendido. 51 mil, 465 foi a tabela FIP dele. Como é que pode o carro ser vendido tão barato assim? Aqui, no guarilhaleilões.com.br, esse carro saiu barato demais, na minha opinião. Agora, deixe nos comentários aí o que você achou da venda desse carro. Olha por dentro como é que tá. Show de bola. Pra você entrar no site da Lance, nos próximos leilões, www.guarilhaleilões.com.br. O leilão aqui de Caçapava, São Paulo. Ó, cara. Pessoal, lote 78, 78, pessoal. Esse carro aí, pessoal, é um Renault Logazen 1.0 2019-2020. Esse carro tá com 147 mil rodados, beleza? E foi vendido aqui no guarilhaleilões.com.br, através do Santander, beleza? Esse carro, o lote 78, foi vendido, cara, foi vendido com um bom preço, cara. Por quê? Ele foi vendido por 32 mil, tabela FIP de 51 mil reais, beleza? Esse carro, pessoal, tem aí, ó, é 5% do leiloeiro. Fora os 5% do leiloeiro, ele tem, pessoal, mais 1.500 de taxa de pátio, beleza? O carro tava funcionando, tudo certinho. Pra mim, foi um bom negócio. Esse carro é um carro 2019-2020. Na verdade, pra mim, foi um excelente negócio. Principalmente se o cara comprou aí pra uso próprio, não tem nem o que discutir, beleza? Então, pra você... Ó, por dentro como é que tá. Top demais. Então, pra você entrar no site para dar lance, www.guarilhaleilões.com.br. O leilão aqui, pessoal, aqui, ó, de caça-pava, beleza? Pessoal, o defeito desse carro, o defeito não, né, posso dizer, o detalhe desse carro é só essa lanterna aí, tá vendo essa lanterna? Esse é o lote 85, tá? É um VESA CVT, beleza? Ele é 2021-2022 com 30 mil rodados. Carro zerado, carro novo aí, zerinho, né? Que foi arrematado aqui no guarilhaleilões.com.br, tá? Quanto que esse carro foi arrematado? Eu vou te falar agora. Esse lote 85 foi arrematado por 73.500. Tabela FIP de 93.186. E aí, na minha opinião, um excelente negócio se tratando de um carro aí 2022, cara. Um carro só com 30 mil rodados. Olha como é que tá por dentro desse carro. Olha o interior por dentro. Top demais, não tá não, pessoal? Também um carrinho 2022. E é possível sim, pessoal. Você comprar um carrinho aí novo no leilão com detalhes só pra fazer, tá? Aqui é o site do guarilhaleilões.com.br. O leilão de caça-pava, beleza? E as nossas redes sociais é arroba, arroba isso aí. Aí é o meu, arroba leilões baixada no Instagram, tá? Aí eu tenho o Instagram e outras redes sociais também, ok? Pessoal, lote 80. Você tá procurando aí um utilitário? Que tal? Que tal esse lote 80 com 44 mil rodados, beleza, pessoal? Esse carrinho aqui, pessoal, saiu aqui por... Saiu por 65 mil. Tabela FIP 65 mil e 500. Tabela FIP de 83.285. 83.285. Ela é 2021, 2021, viu? Fiat Strada Endurance. Ela é cabine estendida, ó. Cabine estendida, tá? 2021, 2022. Esse carro também com o documento pronto. E você também poderia financiar ela aqui no guarilhaleilões.com.br. O preço. O que vocês acharam de um carro 2022? Por esse preço, pessoal. E aí, foi bom negócio ou não? Lote 80 sai por 65 mil e 500. Tabela de 83 mil. Cara, o carro é 0, 2022. Eu gostei. E você? Deixe nos comentários aí se gostou ou não desse carro que foi vendido no guarilhaleilões.com.br. Ok? Pessoal, lote 82. Tá aí, pessoal. Um carro do Safra. Financeira Safra aí. Vendeu esse lote 82. Virtus. Tá? O Virtus aí, pessoal. Ele é 2018, 2019. Beleza? 105 mil rodados só. Bancos em couro. Todo bonitão, pessoal. Documento pronto. E esse carro também. Você poderia financiar ele, tá bom? Aqui no guarilhaleilões.com.br. E aí, pessoal. O que você está achando dessa máquina? E o preço, né? E por quanto que ele foi vendido, que é o mais importante, pessoal. Você tinha coragem de pagar 53 mil desse carro? Tabela FIP, 68 mil reais. 68.965. Cara, para uso próprio, vou te falar. Uma magia boa. E outra, esse carro também é muito aceito no mercado. Então, esse carro deu preço na minha opinião. Beleza, pessoal? Esse carro foi vendido no guarilhaleilões.com.br. O leilão aqui de caça-pava, ó, car. Lote 96, pessoal. Olha só. Jeep Renegate. Com 38 mil rodados. Um carrinho 2021-2021, cara. Carrinho automático. Olha por dentro como ele está. Novo, zerado. Bancos em couro, tá? Cara, 38 mil rodados só. Esse carro também, pessoal. Estava com documento pronto para rodar. Beleza? E também, pessoal, você poderia financiar esse carro também, beleza? Pela safra financeira, beleza? Esse carro foi vendido aqui no guarilhaleilões.com.br. Lote 96. Ele foi vendido por 76 mil. Tabela FIP, 93 mil. 927. Cara, é um carro aí zerado. Um carro novinho. Sem detalhe para fazer. Na minha opinião, foi um excelente negócio, né? 2021-2021. Ano em modelo. 38 mil rodados só. Então, foi ótimo. Na minha opinião. Foi ótima compra. E a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Ok? Pau. O Renegate agora. O lote 96 vai ser entregue para o cliente aqui. Ó, aqui ó. O rapaz aqui do guarilha vai ligar. Vamos ver se ele pega mesmo, Samão. Chega aí. Filma por lá, Samão. Vamos ver ele ligando. Ver se vai ligar mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, ligou, pegou, pessoal. Aqui sem enfeite, tá? Ligou, pegou. Agora vai entregar para o cliente. O carrinho aí, completinho aí, que vai ser entregue aí. Você pode ver que vai sair rodando aí, ó. Beleza? Aqui, guarilhaleilões.com.br, pessoal. Olha só. Top demais, cara. www.guarilhaleilões.com.br O carro sai assim, ó. Rodando. Vai lá para o cliente agora, cara. Olha só. Que top, cara. Da hora, né, pessoal? Leilão, pessoal, de carro. Recuperar de financeira é assim, ó. Tá? Ó, vai embora agora. Tá vendo? Não é bagaceira, não. É carros bons. Produtos bons. Assim, ó. Guarilhaleilões.com.br Aqui em Caçapava. Leilão de Caçapava. Ok? E aí, pessoal? Olha esse Jetta, mano. Bancos caramelo. É marrom. Não sei, mas os bancos estão muito bonitos. Tá? Foi vendido aqui no Guarilha. Lote 98. Com 92 mil rodados, tá? Esse Jetta. Esse Jetta aqui, 2016, 2016. Foi vendido, pessoal. Barato, hein? Foi vendido aí por 51 mil. Tabela de 72 mil. Cara, um Jetta com os pneus novos. Carro que não tem um arranhão. Com banco dessas condições. Pra você, é um bom negócio ou não? Você compraria ou não? Deixa aí nos comentários, pessoal. Se foi bom o negócio ou não. Lembrando que esse carro tava com o documento pronto. Só tá com 92 mil rodados. Só, só, pessoal. E vai ser entregue agora pra quem comprou. Com o documento pronto. Pode rodar sem problema algum. Beleza? O documento tá na mão. Um carro recuperado de financeira. Aqui no guarigaleilões.com.br, ok? Pessoal, esse carro aqui é da família Bateu Pegou Também, tá? O lote 98. Esse Jetta aqui, pessoal. O rapaz aí, ó. O rapaz vai pegar o carro agora. Vai ver se funciona, né, pessoal? Pra mostrar pra vocês se funciona ou não. Olha só. Leilão não é bagaceira não, pessoal. É assim, ó. Filma aqui, meu filho. Faz favor. Faz favor, cameraman. Filma aqui que é caro. Olha só. Ó. Uh! Pegou, pai. Agora, vamos ver o danadão. Olha só. Ele vai sair com o carro agora pra entregar pro cliente, pessoal. Esse carro, lote 98. Ele saiu por 51 mil. E a tabela FIP dele é 72 mil 845. Cara, aqui no guarigaleilões.com.br. Esse carro aí, na minha opinião, saiu no precinho. E na sua opinião? O que você acha? Foi um bom preço ou não? O que você acha? Na minha opinião, foi um excelente negócio, ok? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse carro. Olha só. Agora vai manobrar e levar lá pra entregar para o dono. Ô, louco, cara. Show de bola, cara. Show de bola. É assim, viu, pai? Às vezes é melhor comprar no leilão. Às vezes não. É melhor comprar no leilão do que comprar na concessionária, papai. Tá indo aí um TSI. Tchau. Vai com Deus. Boa compra do rapaz aí. Carro funcionando. Bateu, pegou. Os quatro pneus novos. Sem um arranhão. Valeu todo o valor pago nesse carro. Guarilhaleilões.com.br O leilão de caça-pava, ok? Olha só. Pra quem tá procurando aí, pessoal, um HB20. Olha aí. Esse carro aqui, pessoal. Vocês poderiam também financiar ele, tá? Financiar ele aqui pelo banco. Beleza, pessoal? Olha só. Esse carro, pessoal. O lote 83. Se trata aí, pessoal, do HB20, beleza? S, esse carro é 2016-2017, 165 mil rodados. Documento pronto. Esse carro você poderia financiar. 2016-2017. Esse carro, pessoal, foi vendido por 35.500. Tabela FIP de 50.593. E aí, na sua opinião, valeu a pena ou não? Dê a sua opinião aí. Deixe nos comentários aí se valeu a pena ou não, tá? Comprar esse carro por esse valor. Por dentro, como é que tá? Tá bem conservado. O carrinho tá inteiro toda vida, pessoal. Então, valeu a pena ou não? Esse carro saiu no guarilhaleilões.com.br Ó, cara, deixe nos comentários aí o que você achou, beleza? Beleza, pessoal? É com muita alegria que eu venho filmar esse carro aqui, que foi vendido. Tá com o documento pronto, com 7.000 km rodado. 7.000, beleza? Isso aqui, pessoal, é o Fiat Pulse, tá bom? Ele foi vendido, pessoal. Vendido, muito barato, tá? Primeiro eu vou falar que o documento tá pronto. Você poderia... IPVA também tá pago. E você poderia também financiar esse carro, acredita? Ele é 2022, 2022. Ano e modelo, cara. Esse carro tá muito, muito, muito inteiro. Zerado, tá? Sem ter nada pra fazer, beleza? Esse lote 89, cara. Ele foi vendido por 86 mil. Tabela 115 mil. Cara, é um carro zerado, sem ter nada pra fazer. IPVA pago, né? Você podia financiar. 107 km rodado, nada, nada, nada pra esse carro aí, tá? E ele foi vendido, na minha opinião, com bom preço, tá bom? Porque o carro é 2022, 2022. 86 mil, tabela de 115 mil. Você não vai poder... Vai precisar fazer nada, nem trocar pneu, nem nada. Ok? Ai, Lucas, ai, Lucas. E aí, pessoal? Lote 100, aqui no Guarilha. Foi vendido, pessoal, esse lote 100, por 130 mil. Tabela FIP de 157 mil, 120. Cara, esse carro é 2022, 2023, cara. Corolla Cross XRE. Parece moto, né, mano? Olha só, 12 mil rodados só. O carrinho com documento pronto pra rodar. Carrinho também que você poderia financiar aqui, se você quisesse. Saiu aí, pessoal, por 130 mil. Carrinho de 157 mil. Inacreditável. Aqui, no guarilhaleilões.com.br. E o carro está funcionando agora, vai pro dono. Olha só, que maravilha. Olha só como o carro sai, ó. Olha só, aqui no Guarilha é assim, pessoal. Carro funcionando, vai embora. É isso aí. E aí, rapaziada, beleza? Ó, vocês procuram a caminhonete aí, ó. E não conseguem comprar barato, né? Vocês já procuraram no leilão de carros aí? E, inclusive, essa caminhonete que eu estou mostrando agora, pessoal. É uma Ford Range XLS. Beleza? Ela é 2014, 2015, cara. Ó, 197 mil rodados, beleza? Ela é flex, tranquilo? Ela, pessoal, com o documento pronto, né? Estava com o documento pronto e foi arrematada hoje. Hoje, no dia 27 de setembro de 2023. Essa linda caminhonete foi arrematada hoje. Agora, pessoal, impressionante é o preço que ela foi vendida. Que ela foi arrematada, beleza? A tabela FIP dela, eu já vou falar pra vocês. A tabela FIP dela é 86.232. Ela foi arrematada por 41 mil reais. É assim, ó. É a filmagem que você está vendo por dentro. Tá tudo aí, ó. Tá? O que você acha de defeito nesse carro? Olha a capota marítima também. Tem capota marítima também, pessoal. Cara, esse carro foi vendido pela metade do preço. É um carro recuperado de financiamento, cara. Às vezes o cara vai num carro só de sinistro e não pega um carro desse aí por esse valor. Então, aqui estamos no guarilhaleilões.com.br. O leilão aqui, pessoal, de caça pava, ok? Pessoal, olha aí, ó. Pra quem tá querendo comprar um ônibus, aumentar a frota e também usar como motorhome, tá aí uma opção aqui no guarilhaleilões.com.br. O leilão de caça pava, pessoal. Estacionamento próprio, você chega, entra, estaciona e dá lance no que você quiser. Chega, vem dar uma olhada nesse ônibus. Olha como que ele tá. Olha aí, pessoal. Olha os bancos. Cara, tá aí uma grande opção, pessoal, de você comprar barato, tá? Aqui no guarilhaleilões.com.br. O leilão de caça pava, pessoal. Então, você não só compra carros, motos, caminhões e também ônibus, pessoal. Ônibus, ônibus, a leilão. Sempre tem, tá? Sempre tem ônibus vendendo aqui no guarilhaleilões.com.br. Não caia em golpe. www.guarilhaleilões.com.br E um aviso. Nenhum leilão vende através do WhatsApp, tá? Venda direto? Não. Só através do site oficial. E pra mim não ficar chato, eu vou te repetir de novo. www.guarilhaleilões.com.br O link desse leilão vai estar na descrição desse vídeo, ok? www.guarilhaleilões.com.br O leilão de financeira aqui de caça pava, São Paulo, ok?